A ausência do asfalto é marcada por desconforto e reclamações O mato alto toma conta da passagem, favorecendo a presença de animais peçonhentos Depois das chuvas é a lama, que dificulta a chegada ou a saída Nem a gente passa, se a gente passar ali, a pedra a gente lota Nem carro entra ali também, fica aqui puro barro na metade da rua, ali em cima também A rua José Ferreira de Matos, no bairro Belha 2, não conta sequer com rede de águas pluviais O piso irregular favorece a chance de quedas e acidentes, especialmente com os idosos Dona Maria Aparecida pouco se arrisca Se chover, a gente atola na lama Se eu passar para a escada, eu não posso fazer acesso porque eu não botei mais capaz E aí a gente fica naquela agonia A manutenção mais recente da Superintendência de Obras e Serviços Públicos de Barra Mansa Foi realizada há pelo menos seis meses As providências não passaram de nivelamento do terreno Que acabou comprometido pelas chuvas A passagem pode acabar interditada em definitivo E cadê os nossos direitos? A gente só está reivindicando os nossos direitos aqui do bairro, entendeu? Aqui a gente precisa urgentemente do nosso direito A gente quer o nosso direito A gente precisaышamento do outro... A gente precisa de tudo... Agora logo ali... Vou pular o outro... A gente precisaida de todos osrestres... Obrigado.